E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã. Vamos depositar aqui na conta do homem. Ele falou que qualquer skin já é profit para ele. 150 dólar vai virar R$ 195 mil porque o cupom CALVO dá 30% de bônus no depósito. Fechou? Mas aqui eu vou partir para aquela teoria de que o 7% está pagando. Eu quero 10 skip red, 7.5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, isso aqui não pode. 96. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No EB. Ah, 9. Essa televisão aqui está a cara do skip red, mano. 1, 2. Ah! Agora é o skip red true. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não é possível? 1, 2, 3, 8, 9, 10. Agora é uma faca de 100 dólar. Quanto que é cada tiro numa faquinha de 100 dólar? Pode ser uma gut ultraviolet. 7%. Aqui, 7.48. 11 dólar. Let's, let's, let's. Primeiro. Fé! Ai, olha o provébile disso. 90. Fé! Será que nós skipamos todos os green? A gut que é zicada, Saulinho. A gut que é zicada? Não tem importância. A gente pode ir para uma survival. Não tem importância. 8%. Parou, 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 parou. Paga esta merda, pelo amor de Deus. Parou, 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 parou. Já vai freando, já vai freando. Acelera agora. Paga! Provébile absurdo. 9, 9, 2. Mas tá bom. Então ganhamos já para ele o quê? Faca e mais um monte de skin com 5 dólar. Agora não é que é a luva. É que a luva não é preciso esquipar mais 10. Vamos no Lambda Olu. 1, 2, 3, 4. Agente. Agentezinho. Não quer demais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No E. 10. Agora é a luvinha que não é que é. Luvinha de 100 dólar também. Essa daqui, vamos ser mais humildes. Luvinha de 80 dólar. Vamos aumentar nossas 9 dólar. 1. Fé. 2. Aqui eu já estou comemorando. Aqui pagou. Pra caralho. 9, 4. Tá lá. Então já ganhamos 208 dólar pra ele. Sendo 6 skin de 5 dólares. Uma faca de 100, uma luva de 80. E ainda tem 70 dólares. Tem mais ou menos metade do valor depositado. Vamos, kit brabo, caralho. É isso. Tá felizão. Tá felizão, homem. Eu vou abrir as caixas gratuitas. Que a gente depositou 150. A gente já tá no lucro. Não é o primeiro lucro aqui em terra americana. Porque ontem a gente fez uma forrinha. Mas é o primeiro vídeo que eu tô gravando. Então é o primeiro profite pro YouTube. Aqui nos Estados Unidos of America. Nenhum grito. Caralho, nunca tinha acontecido isso antes. Nenhum grito. A luva já chegou. Esquipamos legal os heads, mano. Ó, faca, luva, M4, Alp, AK. Então aqui, ó. 6 dólar. Eita, em dólar aqui já. 127 dólar. 90 dólar. Eita, alguém acabou de forrar. Acabaram de forrar e eu não consegui ver quem foi. Provavelmente foi na Saulo Mini ainda. Dedé. Brasileiro, provavelmente inscrito da live aqui do canal. Abriu a caixa Invisible, ganhou a Cow Wild Lotus e pegou uma Red Maze de 5 mil dólares. Profite na tela. Eu vi essa faca passando mesmo. Sky Over. 1,50 virou 367 Saulo Mini. O que é isso daqui? PHB. Brasileiro também, provavelmente inscrito da live. Abriu a caixa Invisible, ganhou uma M4x4 Raul. Mano, hoje vocês estouraram no norte. Ah, que beleza. CSGO.net, cupom calvo, 30% de bônus. Vai na Invisible? Ah, mas não dá, né? Ou dá. Não dá, não dá. Ou dá. Vamos fazer o cálculo aqui de quanto que nós já forrou pra ele. Se é possível a gente meter esse louco. 250 dólar. Nós depositamos 150. A gente ganhou pra ele 1.314 reais. Só que ainda tem 73 na conta que dá pra melhorar. Mas aí, se vocês quiserem a Invisible, nós vai, mano. A Invisible tá com 4% de chance de dar bom. Tá boa a porcentagem dela. Mas pra isso eu quero 20 skip red. 1, 2, 3, 4. A gente não tinha saldo pra abrir 4. Não tinha. A gente só tinha 3. Vamos lá. Quero 20 skip red aqui. 1, 2, 3, 13, 14, 15. Não! 1, 2, 3, 18, 19, 20. Agora eu boto o fé. Agora eu boto o fé de abrir a Invisible. Ai, por favor, primeira. Última. Se for pagar, tem que ser agora. Não pagou. A Invisible é arriscada. Ainda mais quando só tem 3 tentativazinhas. Mas tá bom pra caralho. Ganhamos mais uns 30 reais. Foi a luva girafa de 88 dólares. A faca de 127. O agente carecudo. M4 Alp AK adesivo pra caralho. Glock. Saiu bem. Saiu bem. CS gol.net. Cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Fechou? Porramos mais de 250 dólar aqui pro inscrito. Ao vivo diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos. Ah! Profite na terra do tio San. Chama! Transcrição e Legendas por Quintal